E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje estamos trazendo aqui Lego City Undercover versão normal, não é verdade Arthur? Isso aqui é verdade, olha só que belezinha. É, estamos rodando aqui a 60 FPS, eu acredito, então vamos para a missão. E vamos para a missão. Aqui é a missão, aqui ó. Na esquina. Ah não, acho que você fez isso daí da outra vez. É, é que o outro Lego é basicamente a mesma coisa que esse aqui, só que mais simples, digamos assim. É feio. Aí, pelo menos eles mexem a boca. É, mas o pior é que depende do ângulo que você pega o personagem, a cara sai do modelo, sabe? O rostinho deles. É, a textura. Ali ó, viu que ele pegou um tabletzinho? Separado. Aí ó, jogando 3D Land. 3D Land, não, 3D World. Aí ó, e aí ó, parece que tem um verdadeiro gamer entre nós. Olá! Ah, eu ganhei o scanner agora. Ah... Sim, hein? Tá, ok. B. Ah, mas o que é isso? Ah, essa aí. Ah, ali ó, achei ele. Aquilo sem assustar. Ah... Então, achou que ia achar o sapato. Ele tá dentro da casa. É, ele é um paiaço. E é. Ó, tem alguém fazendo um serviço ali. Uma jardinagem. Que isso? Ah, ele vai ajudar a gente, ó. Não vou subir naquele ali. Ó, parceiro. Ó, valeu. Ó. Thank you very much. Ó, já chegamos aqui. É nozes. Já vamos fazer o serviço. Ah, é, palhaço. Ih, fugiu. Ó, palhaço fugindo. Ah, esse daí, hein? Tá merecendo uns tapinhos. Olha a sua conta, audácia. Meu amigo. Vai ter que montar alguma coisa. Certeza. Ô, jardineiro, ajuda nós aí. Ah, ele tem que quebrar as coisas. Tenta quebrar aquelas plantinhas. Ó, verdade, mano. Tem que ser uma plantinha de Lego, né? Porque o resto aqui é plantinha normal. Não tem muita coisa perto. Nossa, rodeou o cara agora. Ali dentro da casinha. Dentro da casinha. É verdade, tu. O que tem que tá? Uma coisinha. Ah! Agora que sai. É que a gente tá prendendo. É. Mas aquele cara é muito feio. Olha o jeito que ele anda. Aham. Nha, 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 nha. Engraçado esses palhacinhos. É. Um cogumelo, ok. E agora? Você consegue dar um segundo? Ó. Olha. Não chega. É. É. É pra ir mais. Ah, sim. É perfeito. É isso. Ui, alá. Ele quebrou. Ele quebrou. Ele quebrou. Ah, é. Como ousa fazer isso. Opa, tem um. Ah, não. Eu achei que era coisa de montar, mas não é. B. É pra inspecionar. Vamos lá. Ó, como eu sou o Sherlock Holmes. Da nova geração. Aí, ó. Achamos uma válvula. Seu Deus que é pra eu pôr ali, ó. Eita, nois. Fui muito longe. Aqui, ó. Pera aí. Aí, foi. Ah, tem que quebrar essa pedra aqui. Quebrar. Aí. Aí, liberamos o... Água. O Brigo Knights. Mas acho que é só pra fazer as plantas crescer, porque... Isso não vai te impulsar. Deixa eu ver se tem um... Acho que tem mais coisa pra frente da... Segue a... Ah, bloqueando. Tava bloqueando. Agora, vamos ter que tirar a cadeira da frente, né? Olha, só por causa de um bilhinho. Como é que eu quero que você coloque ali? Sai. Ô, depois eu monto a cadeira pra você, tá, amigo? Depois eu monto. Eu vou te ajudar depois. Ficou tristão. Pensei alguma coisa lá em cima? Eu não vi. É, coitado. É, já voltou lá pra... Quer ver? Já tá arrumadinho. Ô, meu pai amado. Nossa. Eles querem fazer de tudo pra não passar a mangueira. É. Tá nóis. Oi. Olha, tecnologia. É, pai. Agora vamos sem correr, não escalar a parede e atrás desse palhaço. Palhaço. Olha lá. Eita, nóis. E quebrou o portão. Cajaca. Cajaca. Esses aí. Pra cá. Ô, desculpa, policial. Pega um carro. Não. Dá uma hora. Ai, eu sou mais rápido que ele. Vai, prenda. Pô. Nossa. Vai, desarma. Pô. Ai, conseguimos prender ele. Morreu. Prendendo os palhaços. Temos que achar mais um palhaço agora. Ah, então é uma missão complexa. Ui. É. Então quer dizer que pode ter mais algum palhaço entre esse povo de bem? Ah, deixa eu só ver o meu palhaço. Pai, arraço. Hã? Vejemos. Tem que seguir a linha verde, né? Ah, agora vamos pegar um veículo. Vou precisar de um veículo. Cadê o meu carro da polícia? Que eu tinha. Roubaram. Roubaram a polícia. Espera aí, ô... Pega o caminhão de sorvete. Não, é de lixo, mas... Ah, eu não consigo cansar isso. Você não tem uma pizza? Você fala, pare! Aí. O nome dela aí? Eu tinha mesmo? Que da hora. Aí, obrigado. Falou. Vou precisar. Pressure. Olha a velocidade disso. Será que tem nitro? Vamos ver. Ah, não tem nitro. Eu sei que você pode... virar a estrelinha do Mario Kart aí. Você destruiu um monte de coisa de Lego? Eu acho. Ou se bater nos carros? Agora eu não lembro. Ui! Com certeza não era, não. Desculpa. E aí? Eu devia ter... O carro é bonito demais. Ô, amigo. Não, amigo. Ele foi pra cima, né? Ô, amiguinho. E aí? Não, é complicado mesmo ser policial. Não é fácil, não. Esse é o caminhão de lixo roubado. Quer dizer, confiscado. É, confiscado. Porque, né? Estamos em uma jurisdição, porque... É... Precisamos perseguir os bandidos. É complexo demais. Tudo em nome da lei. É, nesse caso, daí, pelo menos, é... A gente pode fazer isso, né? Isso acontece na vida real. Nunca vi algo parecido. Não, pode. Geralmente, quando a polícia não tá com o carro, assim, e é coisa séria mesmo, daí você tem que pedir o carro emprestado. Também é mais alto, né? Mas... É, tipo no filme do Homem-Aranha, o De Volta ao Lar, fala... O Flash, me passe o seu carrão. Exatamente. Olha, dá pra subir aqui, ó. Aí. Isso. Subi aqui, subi aqui, e aqui. Agora vamos ativar os óculos. Ah, não vai ver. Ou melhor, o tábio. O terceiro paiarro só pode estar aí. Será que aquele ali que tem embaixo? Acho que tá lá em cima, dá uma olhada. Deixa eu ver, eu acho que esse de baixo aqui, tá muito estranho. Ah, não, ele é um... Ele é um ser humano. Trabalhadora mesmo. Ah, peraí, aquele cara tá ali. Acho que tá lá em cima. Opa! Dançando, só pode ser um paiarro. Ah, ótimo. Como eu vou entrar ali? Tá bom, agora como que eu não vou entrar ali? Porque eu não posso cair na água, porque eu morro. Hum. Só vamos conversar com esse ser humano. Você aí. Você tem informações, não, hein? É, ele entrou aqui mesmo. Mas eu não sei como que vamos abrir esse portão. Tá começado mesmo. Então tem que ter o sotaque. Não, super preocupa. Eu vou ajudá-lo. A seguir naquela escadinha. Peraí, esse botão é um botão? Não, não é um botão. Não. Peraí. Ah! Hum, muito par... Muito par... Cadê? Ah, então eu posso subir aqui, então? Eu não alcanço, amigo. Aumenta esse trem. Sobe esse trem, rapaz. Ah, obrigado. Aê! Aí, a parceira... Não, melhor. Sobe esse trem. Esse trem. Aí, vamos entrar aqui? A reala. Ah, vamos fazer o serviço. Você libera a roupa aí, ou é só em missão de história? Ou é só em missão de história? Você pode, tipo, se disfarçar até mesmo. Pra poder, tipo... Né? Você tem até a roupa de bandido? Aham. É pra missão especial, lógico, né? Bom, essa parte aqui vai ser meio lenta? Eu acho que não. Talvez sim, mas talvez não. Então, é que é o meu sanduíche. Ah, o que é que... Opa, tem alguma coisa... Ah, obrigado. Sai, sai. X! Um sanduíche. Um hambúrguer. 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 Então, é aí. Tava no chão, não tem problema, né? Ah, não. É pra criar anticorpos. Ah, sim. Lindo jornal. Aí, vamos subir? Ah. Nossa, que pulo longo. Aí. Já pode entrar nos Vingadores. Ó, isso aí. Nossa vida. Olha. Nossa, mas graficamente é muito bonito, ó. Fantástico. Você tem uma ideia de quando que ele lançou? Acho que foi em 2017 também. Não, não. Foi depois de 2012, isso eu sei. É verdade. Mas... Achamos o palhaço. Aí. Escondido ainda aí. Pega feio. É uma perseguição a alta velocidade. Ele é muito rágio. Pera aí. Não podia nadar? Não pode nadar. Um bloco chique. Ah, agora nós já passamos. Não é também em perseguição. Depois não é ver o bloco chique. Pode pular. É verdade. Aí. Ele está muito longe. E interessante que ele não é dublado. Mesmo quando você é baixo em... Só baixa a legenda, se eu não me engano. Só os mais novos são dublados. Mas só os de inteligência já é legal. Sim. E PTBR. Aí. Aí, ó. Prendemos os três. Cherry Tree Bank. Aí. Capítulo dois. Capítulo dois. Olha. Você falou que tinha um bloco chique. Pra cá. Um bloco chique. Tá lá. Sobe na pedra rasa e... Aí. Ele escorrega. Na pedra rasa. Boa dia. Ah. Você não vai deixar eu subir? Ah, é? Olha lá. Ah, não. Ah, não. Você tem que pular dali de cima. Mas acho que você precisa de alguma coisa. Acho que você precisa do Galo. Ah, é verdade. Galo faz... Para os lados, para o Zé. Bom. Então, vamos ficando por aqui, né? Espero que tenham gostado do vídeo. Porque já ficou meio longo. Mas, né? Foi divertido. Eu acredito que deu para aproveitar bastante. E faço aí que estou mostrando o que fazer. É nóis. Falou. E tchau. Tchau. Yeah. Falou. Faz um tchau aí, ô... Ô, o McChase. McHane. Ah. Chase McHane. Não está querendo dar tchau? Então, tchau para você. Não está querendo dar tchau, 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 não está querendo dar